A esposa do atacante Pedro, do Flamengo, é investigada por envolvimento em esquema criminoso. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu uma investigação de lavagem de dinheiro do Jogo do Bicho, que contou com uma operação que teve carros apreendidos no Rio nesta sexta-feira, 14. Uma das mais de 20 pessoas indiciadas é a psicóloga infantil Fernanda Nogueira. Fernanda é a mulher do atacante Pedro, do Flamengo, e que jogou a Copa do Catar pela Seleção Brasileira de Futebol. Pedro não é investigado. Segundo a polícia, a organização criminosa, com origem no sul do país, tinha ramificações no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, Fernanda é uma das sócias de uma empresa de sua família que trabalha com aluguel de imóveis no Rio Grande do Sul. O pai dela, o empresário Vanderlei Gonçalves Nogueira, também foi indiciado. Na última sexta-feira, 14, duas ilux blindadas foram apreendidas pelas polícias civis do Rio Grande do Sul e da Delegacia de Atendimento ao Turista do Rio de Janeiro em um condomínio da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Os veículos, segundo a polícia, são produtos de lavagem de dinheiro da contravenção. A investigação indiciou 24 pessoas entre familiares e outros. Os investigados lavaram dinheiro de contravenção penal, no caso Jogo do Bicho, explicou o delegado Felipe Bringuente, delegacia do DEIC. Segundo o delegado, o objetivo é dissimular a origem do dinheiro. A receita do Jogo do Bicho é investida nessas empresas para que faça parecer aos olhos das autoridades que é um dinheiro lícito, vendido ou fornecido para essas empresas, disse o delegado. O processo por organização criminosa e lavagem de dinheiro tramita em sigilo na primeira vara estadual dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro do Rio Grande do Sul. Tentamos contato com Fernanda Nogueira, mas ainda não tivemos retorno. Vanderlei Gonçalves Nogueira também foi procurado por contato telefônico, sem sucesso. Música